A loja de bolinhos está jogando tudo fora, mas tira suas patas deles. Não pode ser mendiga em outro lugar? Vai me levar para sua casa? Bem que você queria. Vou te falar uma coisa. Isso não é nada bom. O Larusso treina o seu filho como se fosse dele. Valeu pela preocupação. Eu não sei como aguenta isso. Você é que devia treinar ele. Mas isso não vai rolar nunca. Olha, nunca diga nunca. Eu nunca pensei que viria o Cobra Kai de novo. O meu melhor aluno apareceu para me mostrar que nada é impossível. Que bom que ainda tem aquele mexicano. O Miguel é equatoriano. Dá no mesmo. É bom torcer para o Larusso não chegar perto dele. E aí E aí E aí E aí E aí